Mais uma vez, os médicos que atuam na Oncologia do principal hospital público de Sergipe estão com os braços cruzados. A categoria reivindica uma gratificação que, segundo o Sindicato dos Médicos de Sergipe, já é recebida por médicos de outras especialidades. É uma solicitação porque essa gratificação significa uma diferença de remuneração do médico de 100%. E isso é importante. O médico tem que trabalhar motivado, tanto para o atendimento e resolução dos seus pacientes, como também bem remunerado. Pela manhã, muitos pacientes oncológicos ficaram em frente ao setor de tratamento na expectativa do atendimento. Mas, segundo o Sindicato, os serviços ficarão paralisados nessas 24 horas. Essa é a quarta vez que essas especialidades médicas que atuam aqui na Oncologia do Uzi param os serviços. E a situação pode ficar pior amanhã à noite, é quando elas decidem se vão ou não entrar em greve por tempo indeterminado. Não é o que os médicos desejam, não é o que os médicos querem. Nós queremos, sim, que seja resolvido da melhor maneira possível, que tanto o superintendente quanto o secretário dê uma atenção maior e apare logo essas arestas para que todo mundo fique satisfeito.